Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Produção completa com benefícios, link na descrição. Então essa mensagem é o início para todos os signos, para eu não precisar ficar falando a mesma coisa no início de cada vídeo, eu faço em um só. Sempre que tiver previsão para um mês, para uma semana, para um dia, eu trago uma mensagem para todos e depois lanço de cada um, ok? Ah, e temos um grupo lá no Zap Zap, tá? O link vai ficar aqui na descrição para você estar baixando ou virando afiliado grátis e poder participar junto comigo para fazer o seu pedido de vídeo. O link vai ficar aqui na descrição. Então vai começar a jornada de vídeos aqui dentro do canal, que é a previsão do seu signo. Sem mais enrolação, vamos lá! Previsão para todos os signos para o mês de março de 2017 Março é um mês de avanços, entre inverno e primavera, quando estamos à espera de uma mudança positiva e quando podemos finalmente dizer adeus aos dias frios. Assim é o mês de março, para alguns um desafio, mas para muitos pelo contrário, um premúrcio de uma manhã melhor. O horóscopo para março de 2017 diz que, em termos de estabilidade, este mês não será muito conveniente para as pessoas lidarem com sentimentos pessoais. Você vai estar melhor se passar seu tempo livre na companhia de pessoa que ama. Março é uma boa altura para a meditação e para os pensamentos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E agora a gente vai lançar a previsão de cada signo. Para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima, aqui embaixo, mais dois vídeos opcionais. E para conhecer o canal e se inscrever, essa bolinha aqui no meio. Muito obrigado e fui!